Estamos a estudar o assunto, muito brevemente iremos falar tanto com a imprensa como a Mopão. A intenção do governo não mudou. O governo pretende, de uma forma efetiva, beneficiar a camada mais desfavorecida. Rajendra de Sousa diz, entretanto, que a economia não é estática e que na incapacidade de comprar o pão, as pessoas devem optar por alimentos alternativos. A economia nada é estático, as coisas mexem-se. O que é hoje, justo amanhã pode não ser. O preço estável para o consumidor é aquele que toma em conta a renda do mais desfavorecido e o preço dos bens. Se não há pão, a mandioca. Se não há mandioca, a batata doce. Vamos estudar tudo isso e trazer-vos uma resposta que satisfaça. O último agravamento do preço do pão foi registrado no dia 1 de outubro de 2015, quando os panificadores decidiram subir 1,50 por unidade.